Oi gente, hoje eu estou aqui com a minha chefe de Karatê, Regina Chumla E estou aqui com as aprendiz dela Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, mas antes de tudo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Então, vai, 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 se inscrever no Sem Parar E está aqui na tela, nós vamos brincar Olha só, o desafio de hoje é Vou escolher a Marjorie E vocês três me deem licença Fica lá perto da piscina Olha só, a Marjorie, ela não pode entrar Você vai entrar no círculo Eu vou pedir as três para fazer um círculo Tá? E você vai tentar entrar no círculo Tá? Entendeu? Eu escutei sempre a gente, elas queriam Elas não sabem Agora eu vou conversar com elas, tá? Marjorie, você vai lá Meninas, vem por favor Agora, eu vou pedir elas para não deixar elas entrar no círculo Entendeu? Corre meninas, corre, corre, corre Marjorie, você não pode ouvir Chegou um círculo Olha só, vem cá, Rá, Tia Vocês vão fazer um círculo E a Marjorie vai entrar Vocês não vão me chamentar Tá? Mas não pode machucar ela Ela nem nada assim, tá? Faz um círculo Faz um círculo Marjorie, pode vir Não, também não pode Gente, vamos começar o desafio, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Socorro, socorro Gente, abre um pouquinho Abre um pouquinho Vamos abrir, vem que eu vou ajudar Vem, abre aqui É assim, abre aqui Aqui, segura aqui Levanta, Sofia Vocês não podem soltar o círculo Não, não estava círculo Vocês não podem soltar Eu tenho agonia Eu tenho agonia Eu tenho agonia de corfinha Não, não pode abrir o círculo 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 Sofie, é você Vai Vai Ai, eu trouxe, Vitória Vai Vai! Ai! Ai! Meu dedo está louco! Meu dedo está louco! Meu dedo está louco! Meu dedo está louco! Não encravada! Bom! Vai! Segura aqui! Tira a mão daí! Tira a mão daí! Tira a mão daí! Ah! Entrou! Marjorie de novo! Já! Vamos! Círculo! Vamos! Vamos! Vai! Vai! Não vai! Ela não entrou aí! Tia! Não! Não! Marjorie! Não! Vale! Mas eu não gosto! Vitória! Agora é tu! Quem soltar a mão, troca! Tia tem a agulha de coça e quente! Não! É a sua mãe! É a sua filha agora! Eu não gosto de coça e quente! Não! Sofia! Mas agora é você que está! Ah! Vamos! Vamos gente! Vamos! 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 Vai, 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 vai. Daqui ela não é, tá? Daqui ela não é. O que você está gritando tanto que você é igual uma targa? Você fica engraçado, você fica mais grito do que criança Porque você está com isso Aqui você não entra sua pena, não adianta Ô tia, me empurra ali, se faz a caixa Vamos! Vamos! Eu estou no lugar mais difícil 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 Rota, roda, roda A gente está subindo as músicas Eu sabia que ela estava passando Eu estou no lugar mais difícil Meu dente, Marjorie, meu dente Eu estou até comendo o cabelo assim Marjorie, agora sim Calma aí, eu sei Eu acho que foi Vai com a Marjorie, não dá não Dá uma sucicada Vamos, gente, rodando, rodando A Marjorie já trocou Comigo não entra, eu faço só assim não Comigo não entra, eu faço só assim não Que engraçado Mas eu é tradicionado Eu deixei Eu não vou tomar mão Gente, a gente tem que chutar mais Ai, como é que aconteceu? Ai, eu consegui Eu só vi a Marjorie, vindo Eu só vi a Marjorie, vindo Eu só dei um cabalhão antes do marido Ela vai entrar pelo segundo Não vai não Reage Marjorie Vamos lá E aí gente vocês gostaram desse desafio porque eu não pude falar do desafio na abertura eu tive que dinâmica esconder o ouro de vocês mas galerinha quem que gostou mais desse vídeo Então galerinha se inscreve no canal pra ficar legal tchau